Não era ela, mas sim, a hora do jardim, o aroma de jasmin, a onda do luar. Veio feito primavera, florejar em meu jardim. Fez-me louco, se não era, beija-flor pra beijar. Quando as flores eram só folhas caídas ao chão. Quando os amores eram só pra não ser solidão. Veio feito com um sonho, como se sonhar bastasse. Pra onde é que vão os poetas, depois que as pétalas caem no chão. Me diz o que faço com as cedas. Perdi teu caminho, e sei que será em vão. Achar-te, menina, semeando flores em qualquer jardim. Será sua sina, virá bailarina, semear teu pólen jasmin. Será sua sina, virá bailarina, semear teu pólen jasmin. Quando é que vai. Se me Hendeno, semear teu pólen jasmin. Calle-te, menina, semear teu pólen jasmin. Se me foлю até, menina, semear teu pólen jasmin. Se me sotei? Não é capaz, mas semear teu pólen jasmin. Se me fôde lá, é te delim. Se me engano. Se me engano, se me engano. Se me engano, semear teu pólen jasmin. Para o santo, semear teu pólen jasmin. A CIDADE NO BRASIL